Nesse vídeo nós vamos fazer a batalha do Frontline Plus contra o Advocate. Então pensando nos ectoparasitas mais comuns, pulgas e carrapatos, que é o que a maioria das pessoas procuram num medicamento desse tipo, o Frontline Plus vai matar pulgas e carrapatos, Advocate apenas pulgas. Então ponto para o Frontline que está pegando o carrapato, que é um ectoparasita muito comum. Os dois vão matar sarna também, só que o Frontline só vai matar a sarna sarcóptica, então ele só faz o tratamento da sarna sarcóptica. Advocate faz o tratamento das três sarnas, então ponto para o Advocate que mata mais tipos de sarnas, de ácaros. Piolho, os dois matam piolhos, então ponto para os dois. O Advocate ainda serve como vermicida, então ele mata alguns tipos de verme, então ponto para o Advocate que também serve como vermífugo. E o Advocate ainda faz a prevenção, o tratamento da dirofilariose, que é o verme do coração, que o Frontline também não faz. Então ponto para o Advocate. Questão de facilidade, então forma de aplicação. Frontline top spot, aquele que a gente põe na nuca, Advocate também top spot, muito facinho de aplicar, então ponto para os dois. Pensando nos filhotes, então, quem que já pode começar a usar? Com quantas semanas pode utilizar? Frontline a partir de oito semanas de vida em cães. Advocate a partir de sete semanas de vida, ponto pro Advocate. Gatos. Frontline a partir de oito semanas, Advocate a partir de nove semanas de vida, ponto pro Frontline. Os dois podem ser usados na gestação e lactação, então ponto para os dois. Tempo de uso. Recomendação mínima ali de tempo do Frontline, quatro semanas. Advocate também quatro semanas, ponto para os dois, eles empatam. A apresentação, o Frontline, ele só tem uma apresentação para gatos, seriam todos os gatos até dez quilos. O Advocate, ele vai ter duas apresentações, para gatos até quatro quilos e para gatos de quatro a oito quilos. O que que facilita isso, você ter uma apresentação dividida? A questão de quanto que vem numa bisnaguinha. Então, se você vai tratar animais até dez quilos, você vai colocar uma quantidade maior de líquido. Essa quantidade maior de líquido, num animal muito pequeno, pode ficar bem melecado. Se você tem duas apresentações, na menorzinha vai vir menos líquido, não vai ficar tão melecado. Na maior, o animal é maior, não vai ter problema de excesso. Então, ponto pro Advocate. Pra cães, os dois são divididos em quatro apresentações, então é bem parecido. Então, os dois empatam, ponto para os dois. Pensando ali na função principal, que é pulgas e carrapatos apenas, então os ectoparasitas mais comuns, o Frontline acaba sendo mais barato. Então, ponto pro Frontline.